No último vídeo nós falamos aqui do CAD Simul, como utilizá-lo para projetos, para você desenvolver um layout de um quadro de comandos elétricos visualizando as peças. E nós fizemos então a porta do quadro. Hoje é o dia de falar então sobre o layout da parte interior desse quadro. Como de costume, se você acabou de chegar, é novo ou nova por aqui, já aproveita, se inscreve, ativa o seu link de notificações para não perder nenhum dos conteúdos que são postados semanalmente aqui sobre comandos elétricos, automação e muito mais. Bem que eu me dou na tela agora, que eu quero mostrar para você como que ficou esse layout aqui em CAD Simul. Na última aula nós falamos então como desenvolver essa porta aqui. Então nós fizemos o desenvolvimento da porta e aqui eu escolhi um quadro para que você consiga observar como que ficaria então a disposição dos componentes elétricos. Eu peguei um quadro aleatoriamente e coloquei aqui esses componentes. Olha que interessante que foi colocado aqui. Nós colocamos então as calhas plásticas já com a tampa na cor cinza, né? Então 4080 e coloquei as dimensões aqui ao lado. Eu coloquei que a dimensão total, a altura desse quadro é de 800 com uma largura aqui de 600 e uma profundidade que não está representada, mas que poderia ser de 300, 350 ou mesmo 250 milímetros. Quando nós estamos trabalhando com comandos elétricos, com um quadro de comandos elétricos, essas medidas são todas dadas em milímetros. E olha que interessante, falando em milímetros ainda, nós podemos ver como que foi feita a disposição desse quadro aqui. Olha que interessante, eu fiz primeiramente a chapa de montagem na cor laranja, que é o padrão que muitos de vocês conhecem, mas também existe na cor cinza, na cor preta. Isso é de acordo com o material e o tipo de pintura que vocês estão trabalhando. Então nós desenvolvemos esse layout aqui da porta e depois eu fiz esse aqui. Eu vou mostrar para vocês como que se faz esse layout aqui. Antes, deixa eu mostrar aqui. Para esses componentes aqui, no caso nós temos um disjuntor de entrada e um interruptor diferencial. Depois eu tenho uma calha plástica aqui dividindo, onde eu tenho a calhadinha aqui também. Um barramento para o condutor neutro e um barramento para o condutor terra. Então os condutores terra todos vão vir buscar aqui nesse barramento e todos os condutores neutros vão ser buscados aqui nesse outro barramento ao lado. Coloquei a disposição, a distribuição dos disjuntores aqui, então são disjuntores trifásicos, disjuntores bipolares, que estão devidamente posicionados aqui. Uma coisa importante, no Cadecimu você não tem o disjuntor unipolar, você só tem o disjuntor com interrupção de neutro. Se nós observarmos aqui, ele marca que tem interrupção de neutro. É o que aqui em Portugal é conhecido como DPN, é um dispositivo de proteção com neutro, é um disjuntor com proteção para o neutro. No Brasil não é tão comum nós trabalharmos com a proteção para o neutro, né? O neutro vai diretamente no barramento, nós não seccionamos o neutro e ele só é seccionado no IDR, no interruptor diferencial. Mas aqui eu coloquei para representar disjuntores bipolares, tá legal? Coloquei aqui também dois disjuntores motores e dois contatores. Todas essas peças que estão colocadas aqui, eu fui buscar diretamente na biblioteca 2D e 3D aqui do próprio software. Olha que legal, a imagem real aqui dos bornes. Então aqui eu fiz a régua dos bornes, né? A entrada com as três fases, neutro e terra. Depois uma série de distribuições aqui que eu coloquei de forma aleatória. Poderiam ter mais condutores neutro, mais condutores terra. Enfim, por que eu não coloquei mais neutros e mais terra? Porque todos estão sendo buscados aqui no barramento, né? Então ficou distribuído. Como distância padrão, como eu monto vários quadros, vocês já viram diferentes vídeos aqui, vários shorts que a gente faz mostrando os quadros dentro da oficina. Fica legal eu mostrar aqui quais são as distâncias padronizadas. Essa calha aqui tem uma distância de 40 milímetros. Então a distância, o espaço ideal para eu colocar aqui para o meu disjuntor e meu IDR, é uma distância mínima de 135 milímetros. Por que essa distância mínima? Porque eu consigo colocar o dispositivo e aí quando eu passar o cabeamento, eu ainda deixo um espaço para colocar a tag, para colocar a identificação do quadro. Se você observar comigo aqui nessa tela, eu tenho aqui os disjuntores com proteção para o neutro, que é aquele que está aparecendo na simbologia que eu mostrei para vocês. E essa distância aqui é uma distância de 135 milímetros. Essa distância aqui entre essa calha e essa calha aqui é uma distância de 135 milímetros. Esse espaço aqui do condutor serve para que a gente consiga colocar a identificação nos cabos elétricos. Nessa outra foto, você consegue visualizar a parte interior do quadro elétrico com as calhas plásticas e também aqui com os componentes. Observe que esse daqui, a parte de potência não está tagueado, não está identificado, mas toda a parte de sinal está devidamente identificada. Então essa distância de 135 milímetros permite que eu tenha esse espaço aqui para poder colocar a tag, a identificação dos componentes. Se você observar aqui nesse desenho, eu coloquei a régua de bornes aqui, os componentes reais. E olha que interessante, a imagem que você vê aqui, ela é muito semelhante à imagem real do componente que você vê aqui. Aqui, obviamente que são bornes duplos, tem a calha plástica, mas olha que interessante, nós deixamos o espaço entre as calhas para garantir a fixação das identificações dos condutores aqui. Os bornes devidamente numerados, esses bornes são bornes duplos, a parafuso, cada condutor com a sua devida identificação. Mas vamos então compreender como que é feito esse desenho. Primeiramente você vai abrir um arquivo novo, vai aqui em configuração e coloca a 3 formato 2, muda a espessura de linha para tamanho 1 e habilita a linha auxiliar do cursor. Então, do lado direito da tela aqui, você consegue observar que eu tenho tipo um arco-íris aqui, um quadradinho com várias cores. Clica nele, vai abrir essa paleta de cores aqui. Quando abrir, você seleciona a cor laranja, dá um ok e vem aqui do lado esquerdo agora e pega a ferramenta de retângulo colorido para fazer preenchido. E aí você desenha a sua chapa de montagem. Olha que interessante, eu já desenhei a chapa onde eu vou colocar os meus dispositivos. Então agora eu vou desenhar a primeira calha, a calha da parte superior. Se você não tem referência, não sabe como vão ficar os componentes postos aqui, você vem em imagem 2D e seleciona aqui, por exemplo, o disjuntor. Pega o disjuntor e coloca aqui. Observe que ficou um tamanho bem grande. Se eu quero colocar vários componentes, não convém que eu tenha esse componente tão grande. Então, dando um duplo clique no componente, eu ajusto para tamanho pequeno. Observe como ficou bem menor agora o meu dispositivo aqui. Esse é um disjuntor tetrapolar. Mas eu não quero um disjuntor tetrapolar. Eu já venho e desmarco aqui e coloco que eu quero um disjuntor trifásico. Então eu clico aqui em imagem 2D com 3 para indicar que é trifásico e já está aqui o meu disjuntor trifásico. Desmarco aqui, coloco e agora eu vou buscar um IDR. Coloco o meu IDR aqui, também no tamanho pequeno e está feito. Tenho agora o meu disjuntor de entrada e também o meu IDR. Feito isso, agora eu só quero essas duas peças na parte de cima. Maravilha! Então eu vou só distanciar um pouco aqui. E agora, na paleta de cores, eu vou pegar esse, tem o cinza escuro aqui e um cinza claro. Eu vou clicar no cinza claro com a ferramenta de retângulo colorido. Eu vou desenhar a primeira calha plástica aqui. Coloquei a primeira calha plástica, jogo um pouquinho para baixo aqui os meus dispositivos e maravilha! Está feito! A primeira calha, ela está posta. Só que para ficar legal, eu venho aqui e mudo para a cor preta, pego o retângulo sem preenchimento, coloco na linha mais fina e agora aqui eu posiciono então no meu retângulo. Olha que interessante, coloquei. Para ficar mais legal ainda, eu vou pegar essa calha aqui, vou dar um CTRL-C, CTRL-V e já vou arrastá-la lá para baixo. Coloquei ela aqui embaixo, então já fiz a calha superior e a calha inferior. Mas faltou, sabe quem aqui? As calhas laterais e a minha calhadinha. Como eu ainda quero colocar o barramento de neutro e terra aqui ao lado, o que eu vou fazer? Vou pegar a ferramenta de retângulo na cor cinza claro e vou fazer aqui, mais ou menos essa distância aqui. E coloco um retângulo aqui. Pego o retângulo sem preenchimento na cor preta e está feito aqui. Posicionei então o meu retângulo, representando a minha calha plástica que vai ter a descida e já determinei a distância que eu quero ter aqui agora. O que eu vou fazer? Com a ferramenta de preenchimento na cor cinza claro ainda, eu vou pegar e vou descer até lá embaixo para colocar a calha plástica. Vou colocar com o retângulo sem preenchimento na cor preta agora e vou desenhar aqui. Está feito. Agora eu copio e colo e coloco aqui ao lado. Muito bem. Está feito aqui a primeira etapa, só que agora eu tenho que fazer a calha plástica que vai logo aqui abaixo. Ferramenta de preenchimento, cinza claro, retângulo. Vejo aqui a distância para trabalhar mais ou menos dentro dessa distância. E já faço aqui a minha calha plástica. Coloco ela aqui, ferramenta de preenchimento preto, retângulo sem preenchimento. E coloco a minha calha na lateral. Olha que interessante, a primeira parte do meu quadro já está feita. Posso descer para ficar um pouco mais centrado ou subir. E aqui eu dei uma distância que ficou mais ou menos centralizado. Então a primeira parte está feita. É muito importante que você faça e vá salvando. Já salva e coloca aqui. Dá um nome como layout chapa de montagem, por exemplo. E cada vez que você for fazendo uma nova alteração, você vai mudando. Olha que interessante. Agora eu vou tirar esses componentes daqui. Vou pegar a ferramenta de preenchimento na cor cinza escuro. E vou determinar que vai ficar aqui. A minha calha din. Coloco ela aqui. Está feita a minha calha din. O componente agora. Eu tenho que selecionar, dar um CTRL C e um CTRL V. Isso porque eu quero que ele sobreponha a calha din. Só que como eu selecionei e coloquei esse componente primeiro, ele vai ficar por trás. Tudo que eu vou colocando depois vai ficando sobreposto ao que está anterior. Porque ele vai trabalhar com camadas. Então eu vou retirar aqui agora. Vou jogar para o lado mais uma vez. O meu disjuntor e o meu IDR. Na cor preta. Pego aqui. E vou passar o retângulo. Olha que interessante. Feito. E agora eu pego a ferramenta de preenchimento na cor laranja. E coloco ele aqui. Agora eu vou apagar. Imaginando que esse trilho fosse um trilho perfurado. Isso daqui é um detalhe que é desnecessário, mas fica legal. Eu coloco aqui e vou colocando. E coloco aqui. No meu trilhudinho. Muito bem, está feito. Agora eu pego os componentes. Dou um CTRL C e um CTRL V. Para sobrepor aquilo que eu fiz. E coloco eles aqui por cima. Os meus componentes. Se eu quiser arrastar isso daqui para o lado um pouco para ficar melhor. Coloco. Está devidamente feito. Olha que interessante. A primeira parte já está feita. Agora eu quero colocar o barramento de neutro e terra aqui. Por exemplo. Se eu quiser colocar o barramento de neutro e terra aqui. O que eu tenho que fazer? Eu venho com a ferramenta de preenchimento. Vou pegar agora aqui. Um tom verde. E faço o retângulo aqui. Para colocar o terra. Coloco ele aqui. Seleciono mais uma vez. E pego na cor azul agora. Ferramenta de preenchimento mais uma vez. Coloco por cima. Para ficarem do mesmo tamanho. Clico e arrasto para o lado. Já não preciso mais desse disjuntor. Nem desse interruptor diferencial. Coloquei ambos aqui. O que me falta fazer agora? Retângulo. Na cor preta. E já passa aqui. Estão devidamente colocados. Vai fazendo e vai salvando. Agora. Com a ferramenta circular de preenchimento. Com o cinza mais claro. Eu vou fazer um círculo pequeno. Pego na cor preta agora. Coloco o círculo aqui. E passo uma linha. Fiz o meu primeiro parafuso. Ctrl C e Ctrl V. Coloco aqui. E agora eu vou. Ctrl C e Ctrl V. E vou colando. Selecionando. Ctrl C e Ctrl V. E vou colocando todos eles. Coloco eles por cima aqui. E vai salvando. Porque se você não salva. A probabilidade de você se perder aqui é muito grande. Agora o que falta fazer aqui? O último parafuso. Que vai logo aqui ao lado. Que é o parafuso maior. Onde vai entrar o cabo mais grosso. Já faço ele também. Já faço ele também. Copio e colo. Está feito para cá. E está feito para cá. Vou dar uma pequena distância entre os dois. Só pegar agora. Arrastar. E posicioná-los. Ficou muito distante um do outro. Trago para fora. Arrasto aqui. E agora coloco eles novamente lá dentro. Ok. Olha que interessante. Nosso quadro já está nascendo aqui. Então a parte de entrada de alimentação já está colocada. Nossa calha de in. Ou trilho de in. O barramento de terra. E o barramento de neutro. Devidamente posicionados. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar a ferramenta de preenchimento. O cinza mais escuro. E vou desenhar um outro trilho de in aqui. Desenho ele aqui. Eu vou copiar esse disjuntor. E vou colar para ver se a distância está legal. Está bacana. Só que eu posso jogar um pouco mais para baixo. Para dar um espaço melhor. Aí eu vou copiar essa calha plástica aqui. E vou jogá-la aqui. Copio e colo. O que eu vou fazer? Eu vou tirar esse disjuntor daqui agora. Posso apagar ele. Ferramenta de retângulo. Sem preenchimento. E coloco. Agora eu vou copiar esses dois caras aqui que eu fiz. E vou colocá-los aqui. Observe que ficou diferente a espessura do meu trilho de in. Então o que eu vou fazer? Eu vou arrastar essa linha um pouco mais para baixo. Vou apagar essa calha plástica aqui. Essa calha de in. Trilho de in. Com a ferramenta de preenchimento cinza escuro. Eu vou fazer aqui e vou até o final. Feito isso, agora eu só arrasto ele para baixo. Muito bem. Está feito. Pego. Pego. A cor preta. Seleciono. Dá um ok. E salva. Pega essa peça. Copia. Cola. A furação. Posso apagar os dois primeiros que não vão sobrepor. Ctrl C e Ctrl V. Agora eu seleciono os quatro. Ctrl C e Ctrl V. Coloco aqui. E já posso arrastá-los para cá. Coloco aqui e posso apagar esse. Está feito mais uma calhadinha. Agora o que eu vou fazer? Olha que interessante. Eu vou selecionar tudo isso daqui. Ctrl C e Ctrl V. Já arrasto e posiciono. Está feito aqui. E eu vou deixar espaço aqui só para os meus bordes embaixo. Então, olha que interessante. O meu quadro já está nascendo aqui agora. Agora eu vou copiar esse dispositivo. Vou colá-lo aqui. Coloco mais um trifásico. Agora dou um Ctrl V. Mudo para um bipolar. Coloco aqui ao lado. Ctrl C e Ctrl V. Ctrl V. E vou colocando as peças que eu quero. Já posicionei, então, tanto o meu disjuntor de entrada, meu IDR, meu barramento de terra, meu barramento de neutro, meus disjuntores tripolares e bipolares. E agora, digamos que aqui eu preciso colocar um disjuntor motor. Então, eu vou pegar o disjuntor motor. Ele vai ter um tamanho maior. Mesmo quando eu reduzir ele aqui para o tamanho pequeno, ele vai ficar desse formato. Eu vou apagar todos esses números aqui que eu não quero que apareçam. Então, eu apago todos eles e apago esse nome aqui. E olha que interessante. Ele ficou grande aqui agora, né? Ele ficou maior do que eu queria. Então, agora eu vou pegar esse espaço aqui, ó. Eu seleciono e vou aumentá-lo. Como eu aumento em cima, eu também aumento em baixo. De forma proporcional. Olha como que ele cabe agora e fica bem melhor. Aí agora, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar o componente juntamente com a calhadinha e jogo mais um para baixo. Feito. Está devidamente posicionado. Coloquei o meu disjuntor motor aqui agora. Ah, mas eu não quero que fique aparecendo essas linhas. Não tem problema. Você sempre salva aqui. Pega a linha na espessura 3. Pega o mesmo laranja que você usou para fazer a chapa de montagem. Com o comando linha. Você clica e vai colocando sobre as linhas aqui, ó. Conforme você vai colocando, você vai apagar essas linhas aí, ó. Olha que interessante. Já está feito. Agora eu vou pegar um contator. Coloco o contator aqui ao lado. Também ficou muito grande. Eu desmarco todo mundo, que eu não quero nada disso marcado, aparecendo. Tamanho pequeno. Opa, tem que desmarcar. Tem que colocar no tamanho primeiro e depois desmarcar, senão acontece isso que vocês acabaram de ver aqui. E dou um ok. Olha que interessante. Ficou no tamanho pequeno também. Muito bem. Já está devidamente posicionado. Só que sabe o que eu deveria ter feito antes? Deveria ter copiado mais uma vez o trilhudim para colocar aqui. Mas não tem problema. O que a gente faz aqui agora? Eu venho. Quando você faz isso, você já salvou. Você pega novamente a ferramenta de preenchimento, cinza escuro. Coloca por cima da calha DIN, do trilhudim, que é o que você já fez. E arrasta ele para baixo mais uma vez agora. Ok. Feito. Salva, para não se perder. E agora com retângulo, linha mais fina, você pega aqui e faz novamente o componente aqui. Faz novamente a calha DIN. Copia esses dois componentes mais uma vez. Arrasta eles para baixo. Para onde você quer. Vai fazendo de dois em dois, ou quatro em quatro. Coloca eles aqui. E agora seleciona. E arrasta. Sobra um. Aqui você apaga. E salva. Olha que interessante. Da última vez nós fizemos só a tampa do quadro. Dessa vez nós estamos fazendo a chapa de montagem. Então agora eu vou selecionar, por fim, os bornes. Venho aqui. Pego o born. Clico. Coloco o tamanho maior. Desmarco. E está aqui meu born. Olha que interessante. Agora vou dar um Ctrl C e Ctrl V. Vou colocar os três bornes de entrada. As três fases. E o último aqui é o neutro. Aliás, depois vem o último que é o terra. Neutro. E por fim, o terra. Coloco ele aqui. Fiz os meus bornes de entrada de alimentação. E agora eu salvo. Depois a quantidade de bornes, você coloca de acordo com o número de bornes que você tenha no seu projeto. Viram como é simples? Como dá para fazer tudo isso no Cadicimu de forma simples com as ferramentas que nós temos aqui? E aí, me diz, o que você achou desse projeto feito em Cadicimu, realizado aqui com o software que é inteiramente gratuito, com os recursos que ele tem? Só depende da sua habilidade, da sua vontade em praticar esse comando. Assista essas aulas quantas vezes for necessário. Ponha em prática esses conteúdos para que você consiga fazer esse e outros projetos mais. Nós já fizemos a porta do quadro, se você perdeu, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo e em algum canto dessa tela aqui também no card. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreve, compartilha com seus amigos e comenta, porque ajuda demais o canal. E assim eu consigo fazer novos vídeos para te ajudar a evoluir profissionalmente. Bons estudos, até mais e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho